Hoje eu vou preparar uma moela de frango que fica muito, mas muito boa. Vamos lá? Moelas, coentro, sachê de temperos, sal, colorífico, alho, cebola, tomate, vinagre, água, orégano. Eu tenho aqui as moelas. A primeira coisa que eu vou fazer é limpar essa moela uma a uma. Geralmente ela vem com essas gordurinhas aqui, ó. Tá vendo? Ela vem aqui um pouquinho, deve ser milho, ração, sempre vem os pedacinhos, tá vendo? Olha aqui também, ó. Geralmente atrás tem essa pele amarela que a gente tem que tirar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou lavar uma a uma e já volto pra mostrar pra vocês. Eu terminei de lavar a moela, olha, ficaram bem limpinhas, mas o que eu vou fazer aqui nessa moela ainda? Eu vou colocar água, olha, vou colocar água e um pouquinho sódio de vinagre. E vou deixar essa moela aqui uns 20 minutos, tá? Gente, essa aqui que eu já dei em canal, eu vou deixar o link aqui pra vocês verem, tá? Isso aqui é pra tirar o cheiro forte do frango da moela. E a água que eu tô usando é morninha, tá? Aí eu vou enxaguar essa moela na água corrente, vou deixar ela bem lavadinha e eu volto pra dar continuidade à receita. Eu tenho uma panela de pressão e a minha moela já tá aqui, ela já tá toda limpinha. Eu vou colocar na panela a moela. Vou colocar ela toda aqui. E já vou acrescentando os outros temperos, tá? Já coloco o alho, tomate, cebola, é tudo assim. Vou colocar o colorífico pra dar uma corzinha nessa moela. O orégano, que é só uma pitada, a gente não coloca muito, porque senão ele vai tirar o gosto da moela. Vou colocar esse temperinho aqui, ó. É muito bom, que é pra aves, tá? Aves e peixes, ele é muito gostosinho. Um pouquinho de vinagre, só um pouquinho, uma espirradinha. O sal. Colocar o coentro. Ó, o meu coentro congelado. Eu já dei essa dica também no canal. É a dica de salsa. Cheiro verde. Vou deixar o link pra vocês. Vou colocar o coentro. Olha. E vou cobrir com água. Só isso. Vou misturar. Eu coloquei coentro, porque coentro combina muito com frango, com peixe. Mas, se você não gostar, porque coentro tem um gosto bem acentuado. Se você não gosta, pode colocar cheiro verde também, não tem problema. Vou tampar a panela e vou levar pro fogo. Pegou pressão, eu vou abaixar o fogo e vou deixar 20 minutos. Eu deixei a pressão sair sozinha. Agora sim, eu vou ver como ficou. Vamos ver. Bom, vou ver se já tá molinha. Como ela é bem durinha. Se você... É o teste do garfo, tá? O garfo entrou, ó, facilmente. Sinal que ela já tá boa. E agora sim, eu vou ligar o fogo, vou deixar no fogo alto, vou corrigir o sal e vou deixar apurando aqui até ficar um caldinho bem grosso. Ó, gente, o caldo já tá engrossando, olha, tá vendo? Aí, assim, vocês deixam engrossar. Quer com muito caldo, deixa muito, quer pouco, deixa pouco. Eu vou deixar engrossar mais um pouquinho, olha. Tá vendo como tá? Eu vou deixar engrossar mais um pouquinho. Aí, como estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, como já encorpou o caldinho, olha, tá vendo, olha? Eu vou deixar assim, ó, com esse caldinho, que o pessoal aqui em casa gosta com caldinho. Mas se você quiser fazer pra tirar gosto, você deixa secar o caldo, aí você coloca óleo e dá uma fritadinha, Ela fica bom também, gente. Hoje eu vou fazer assim porque o pessoal aqui quer desse jeito. Mas se vocês fizerem fazer frita, é o mesmo processo, tá? Eu só vou deixar secar mais e depois colocar óleo pra fritar. É só isso. Bom, agora eu vou me servir e mostrar pra vocês como ficou. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto